TATARUNKA 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 VAMOS LÁ 1,2,3,4, PINHA Dessa nem eu ri, mas continua que tu tem futuro no meu programa TATARUNKA TATARUNKA E aí pessoal, beleza? Aqui é o THB tudo no S Games E eu tô fazendo mais um vídeo para vocês Eu não costumo gravar domingo É que eu levi um vídeo ontem lá E falei que eu ia sair Acabou não saindo Meu pai deu de sair de madrugada Aí minha mãe convidou minha tia e tudo mais Se eu fosse, minha tia não podia ir Aí falava que ela não queria em mim, então eu fiquei em casa E eles foram pra lá E eu tô sozinho, por isso eu tô gravando domingo Eu não costumo gravar domingo pra cair meteoro na terra Eu nunca gravei domingo na minha vida, só postei vídeo pra gravar não Eu não sei se eu tô postando domingo Ou segunda, provavelmente vai ser segunda Eu fico preguiço de editar hoje Mas chega disso, não é isso Esqueci a palavra do que eu ia falar e eu buguei Sem mais delongas, é isso que é isso Então vamos começar aqui com ensinar Como ensinar como pegar a Blade of Aue Acho que ia falar Aue mesmo Não sei não, deve ser Aue mesmo Beleza, então vou fazer o mesmo estilo que eu fiz Numa chadinha do Asks lá, beleza? Tá o joinha assim Em cima aí na tela é o nome do join, o nome da cast E beleza, então bora começar Ah, eu queria mandar um salve pro André Dias do Prado Iedo Gabriel Canal do Possei HZM gostosinho Killghost Fenox Lava BR Pro Michael e pro Gabriel Nogueira E pro Matheus Gamer BR Beleza, agora eu vou começar de verdade As castes se pegam em Barra Então em Muzzle Você vem aqui na Alina Alina é uma valência Tem cabelo rosto, não é confundir E vem aqui em Blade of Aue To the Crossroads Você vem nela de novo You are a pirate Vem aqui em Aue Castes E aqui vai estar as castes Ainda não completei tudo não Essa primeira aqui você tem que matar qualquer dragão de Lore Um dragão fraco, bem fraco Se você não se mata toda hora Fica em Barra Join J6 Ó, podem ver, o bicho é fraco mesmo Uma porracha deve derrotar Não deve ter uma porrada não, mas tá bom Isso, dá dodge vai Aí você vai matar até da Pauita A porcentagem é bem baixa Eu não decorei a porcentagem Então acho que eu vou deixar o número da porcentagem na tela Se tiver escrito na WI Beleza Próxima cast se chama Find The Handle Em Barra Join Guilet Você tem que matar qualquer Elemental Aqui em Barra Join J6 Aqui em Barra Join J6 Você vê que os Elemental tá aqui Se você pegar uma classe que ataca mais de um bicho Eu vou usar a Blaze Porque a Blaze é bem melhor Aí vai lá, você sai metendo porrada em todo mundo aí Até completar a cast Eu não vou completar porque eu nem peguei ela Mas eu tô matando aqui a torna Eu vou mostrar que eles morrem de verdade Não deu certo não Então eu fico matando até completar Find The Handle Então bora pro próximo Até dropar o Handle Found Vamos pro próximo local Cast A cast Find The Hude É pra você matar qualquer Undead Qualquer Undead que você matar vai dropar o item E também com metal de Grave Yerd Aqui ó Barra Join Grave Yerd Aqui tem Undead Então você vai lá e mata o Undead Até completar a cast dos Undead Até conseguir Stone Reef Found Aí eu vou falar uma coisa aqui Que vocês falam algumas outras vezes Enquanto você completar a cast E falar na Valência E completar a cast Aceite o item que dropar Beleza? Porque você vai precisar daquele item Lá pra pegar a Blade of Alve Então não recurse Senão você vai ter que fazer a cast de novo E as que ele são de AC Aí você pode guardar no banco E aí só matar os Undead Até dropar o item Hit The Handle Found Beleza? Final A próxima cast A cast Find The Blade É você matar qualquer Chaos Best Que são aquelas bestas lá Antes dos Chaos Lord Que vem na Saga do Caos Se você colocar alguma Saga do Caos Você vai saber A que eu recomendo É a Hydra de Mobius Porque ela é a mais fraca de todas as Chaos Best E ela vem em números Vem em mais de uma Aí fica mais fácil matar ela Mas qualquer Chaos Best Funcione Você tem que ter completado a Saga de Mobius Beleza? Complete a Saga de Mobius Eu vou mostrar aqui O mapa World Map Ó Cadê? Queer level Opa Clica anda velho Aqui é a Saga de Mobius Eu começo aqui Vem pra cá E pá E chega ali E pá Aí quando você completar Você volta cá Embarra Jaime Mobius Vem nessa Nessa fada aqui Clique De Hydra Aí você vai ser direcionado Para a Zidra E só você matar a Zidra Aqui até completar a Cache Tem que matar a Chaos Best A Hydra é um Chaos Best Então E ela é fraca pra caramba Aí você mata a Hydra E completa a Cache Até conseguir Tá matando até conseguir Blade Pound Beleza? Agora pra próxima Cache Acho que é a última A próxima Cache E também a última É a Find the Huns Que é pra matar qualquer Chaos Lord Até dropar o Huns spawn E Claro que se matar o Chaos Lord Tem que matar a Saga do Chaos Lord Então qualquer um deles serve Mas Todos eles vão dar 0,1% de Drops do item Esse aqui é o Libra Seu porcentagem de Drops Mais o Tio Vicenas Tio Vicenas É o Tio Vicenas Da Saga de Sandysia Essa saga aqui Ele tem Ele tem 0,5% de Chance 4 4 décimos De porcentagem De Chance Dropar a mais Que os outros Então vou enviar aqui Perra Join DJI O dedinho O dedinho que é mais bonito Aqui está ele O bicho apelão do caramba Ele tá perto a morrer Ele investe um 1k em você E Ferra Ele tem a maior chance de Dropar Mas eu vou falar como eu dropei No No Épico No épico Eu não sei o que palavra não No épico Supremo Lorde do Caos Escherion Eu dropei 4 Ghost of 1 Novo Final Member nele E também o item na Blade of the Order Quando eu tinha a conta do Glooboss Eu dropei no épico No épico No épico Não vou falar No épico Escherion Mas O Tio Vicenas tem maior chance Eu vou bater nele Que eu vou bater nele também Então mate ele Mate um Chaos Lorde até Durapá O mais fraco dos Chaos Lorde Deixa eu ver O mais fraco assim De vida Eita 2k Olha só O mais fraco de vida É o Vett Ele tem Deixa eu ver Mil e pouco Só que o dragão dele Ele tem 5k E dá um Hit bem alto em você O mais fraco assim De todos mesmo É o Enxerion O bicho fraco E bom que fica muita gente lá Fazendo as Casts lá Pra pegar O Machado Agora como é que pega Pra completar a Casts Do Juro de Jornal A Cair de Jornal Você lá pega Angoda Provavelmente Então ela fica mais gente Que é mais fácil de dropar Tio Vicenas As vezes fica mais gente aqui Recomendo você ir no server Arctic Que lá tem mais gente Aí poderá ter mais chance De encontrar gente matando O Tio Vicenas Mas tirando O Vett E o Recherion O boss mais fraco Eu acho Eu acho Eu acho que é o Wolfwing Ele tem nenhuma habilidade especial E ele é Só tem 30k de vida Ele é fraco Mas é melhor o Recherion Ou o Tio Vicenas Então É só isso mesmo Assim que você pega O Estou reportando a Apollo Coitado Assim que você pega O Blade of Hower Depois que você completar tudo Aí você volta A Barra do Unusum Quando você completar todas as Casts Aí Já falando Aceito os itens Beleza Aí Opa É esse Depois que você conseguir todos os itens Aí Ah é Você vai precisar de reportação também Tipo assim Você vai ganhar 10k de reportação aqui Acho que no final de tudo Deixa eu ver quantas de reportação que eu preciso aqui Que eu já esqueci Preciso de Rank 6 Depois que você conseguir completar todas as Casts lá Você completa mais uma depois Porque quando você completar todas as cartas vai chegar a Rank 5 E quando você completar mais uma você chega a Rank 6 Mas caso não chegue aí vai completando as Casts de novo até chegar a Rank 6 A primeira Dá 10 de reportação em Blade of Hower Mas da segunda pra frente meu amigo dá 10k de Rapp Se você usar Boost também Você vai ganhar 20k Aí você nem vai precisar de Prazer de novo não Tô errando tudo aqui Aí depois Você vai conseguir a sua Blade of Hower Com todos os itens aqui ó Fé Lady of Hower 1 2 3 4 5 5 itens do mal aqui Então é só esse mesmo pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Liga o like favorito Se inscreva-se no canal Caso eu errei alguma coisa aí Me fala no comentário aí Que eu vou colocar uma anotação no vídeo assim Para não que eu errei E Queria mandar um salve Para todas as pessoas que gravaram aqui comigo Domingo Olha que milagre Cuidado aí que vai cair meteoro na terra Vai ter meteoro com os dinossauros que foram extintos antigamente Vão vindo as naves espaciais vezes de meteoro Que desgrama eu falei Nem sei Então pessoal Falou e até a próxima Ah e se puder aí dar umas dicas de vídeo aí Tô ficando sem tema já É Ah mas dá coisa ridícula Dá um tema aí De alguns itens Tipo de alguns itens Que a maioria das pessoas querem Tipo a Angota A gente quer essa espada aqui Que dá um legal senão Eu já sei sobre ela né E quando Eu não sei que dia Quando um dia Eu vou comprar legion de novo Aí eu vou fazer um tutorial atualizado De como ser legion Com umas táticas ninja Que eu aprendi aí Para virar legion né Invento táticas especial Para conseguir mais legion top Beleza? Então pessoal falou Até a próxima Eu fui porque eu tô instalando dele Fui